A Virgin Galactic, empresa de voos espaciais que está desenvolvendo espacionaves comerciais para turismo intergaláctico, está planejando seu primeiro voo de teste em 22 de outubro de 2020. Caso a missão seja bem-sucedida, a empresa pretende realizar viagem de turismo espacial suborbital com a nave SpaceShipTwo no início de 2021. Um voo suborbital é um voo em que a nave atinge o espaço ultrapassando 100 km de altitude e retorna para a Terra. Em alta velocidade, a gravidade é reduzida por alguns minutos. Só para você ter uma ideia, um voo comum desses comerciais atinge a altitude de 11 mil metros. Ou seja, a SpaceShipTwo voará praticamente 10 vezes mais alto do que um avião normal. Se tudo correr como planejado, a Virgin Galactic vai ser a primeira empresa privada a levar turistas ao espaço. Segundo a empresa, cerca de 600 pessoas já compraram ingressos para viagens. Inclusive, celebridades como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Katy Perry e Ashton Kutcher. Os ingressos para empreitada custam cerca de 1 milhão de reais. Em 2019, o banco suíço UBS divulgou um relatório estimando que o turismo espacial poderá se tornar uma indústria de 3 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. E você, o que achou dessa novidade? Teria coragem de se aventurar em ser um turista espacial? Conta aqui pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui do lado, nós temos duas playlists cheias de dicas e notícias de viagem. A nossa meta era chegar aos 3 mil inscritos até o fim de 2020. E nós já conseguimos alcançar. Muito obrigada! Agora nos ajuda a bater os 10 mil inscritos até o fim de 2021? Então compartilha esse vídeo com quem possa se interessar pelo assunto. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!